Considerado o maior e mais popular motoclube da Alemanha, o Grêmio Motorcycle Club é um MC com muita história e controvérsia. Admirado e temido por onde passa, o gigante alemão já esteve no palco de grandes conflitos e chegou a ser rotulado como uma organização criminosa. E é exatamente sobre eles que vamos falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final que você vai se surpreender com essa história. Fala galera, Malone aqui e antes de mais nada peço de sempre aquele likezão sagrado para fortalecer a amizade. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo Canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme para a gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Fundado por um grupo de amigos roqueiros e amantes do motociclismo, o Grêmio Motorcycle Club surgiu em 1972 na cidade alemã de Mannheim. A palavra Grêmio em alemão significa comitê e suas cores são o preto e o branco. O brasão do MC é um punho cerrado atravessando as nuvens. O Grêmio também é conhecido como Black Seven, já que Grêmio tem sete letras e o G é a sétima letra do alfabeto. O Grêmio se auto-intitula o maior motoclube da Alemanha, com suas mais de 70 sedes espalhadas pelo país e mais várias do seu motoclube suporte, o Bad Seven MC. O Grêmio Motorcycle Club foi um motoclube que cresceu muito rápido, pois ainda nos anos 70 e 80, o motoclube absorveu diversos motoclubes menores, o que fez com que a fama deles se espalhassem muito rápido por todo o país. Se você já é macaco velho das nossas histórias dos grandes motoclubes, vocês já sabem muito bem que virar um MC 1% muito famoso é ter a certeza que a partir de agora muitos olhos estarão sobre você e nem sempre isso é algo bom. E com o Grêmio não foi diferente, pois os outros motoclubes emergentes da Alemanha, e claro, as autoridades, voltaram todas as atenções para eles. O Grêmio, segundo a imprensa alemã, sempre esteve ligado ao comércio e à distribuição de drogas, prostituição, venda de armas e extorsões, levando inclusive o Ministério do Interior de Baden-Württemberg, o rótulo de organização criminosa em 1988. O qual impôs a proibição do motoclube no terceiro maior estado da Alemanha. Mas mesmo com os esforços do Ministério em manter a proibição, quatro anos depois, o motoclube venceu na justiça provando que não era responsável pelas ações individuais dos membros. E a proibição caiu. Ainda nos anos 80, o Grêmio OMC decidiu que não deveriam mais ficar restritos apenas à Alemanha, e sim que era hora de uma expansão por toda a Europa. E foi o que aconteceu. Em pouquíssimo tempo, o motoclube já possuía sedes nos principais países do velho continente, bem como Itália, Espanha, França, Rússia, Holanda, Bélgica, Noruega e muito mais. E não é somente na Europa que o Black 7 está presente. Segundo o próprio site do motoclube, eles também possuem sedes nos Estados Unidos, Tailândia, Venezuela, México e no Brasil. Como eu já disse, o Grêmio se auto-intitula o maior motoclube da Alemanha e também da Europa. Mas não são somente eles que afirmam isso. Vários jornais e até relatórios da justiça alemã corroboram que eles são sim, com suas mais de 70 sedes, o maior MC da Alemanha. Inclusive no site da Europol, o Grêmio é listado ao lado dos Hells Angels, Outlaws, Bandidos, Satudar e Blue Angels como os mais perigosos motoclubes do continente. E que há inclusive uma séria preocupação com possíveis guerras entre esses grandes motoclubes. E eles não estavam errados. O Grêmio Motorcycle Club não possui grandes aliados, a não ser seus próprios motoclubes suportes. E ao longo dos anos, eles já estiveram no meio de grandes tretas com os Bandidos MC, como quando houve um tiroteio em 2015 em Dortmund, que acabou com um membro dos Bandidos MC morto. Eles também já tretaram com os Outlaws MC, onde houve uma grande briga generalizada em Berlim em 2016 e vários membros de ambos os motoclubes acabaram feridos. E claro que não poderia faltar as tretas com os Hells Angels, que são seus maiores rivais. O encontro entre esses dois motoclubes geralmente resulta em brigas, tiros e mortes. Como em 2015, quando um membro do Grêmio acabou morto por membros dos Hells Angels. O fato é que o Grêmio Motorcycle Club continua sem grandes aliados. Mas o que não falta é força para esse motoclube que não parece temer de ter como rivais os maiores motoclubes 1% do mundo. E mesmo com todas as controvérsias e acusações de estarem envolvidos nas mais diversas atividades criminosas, O Grêmio MC possui também diversas atividades totalmente legalizadas, como a venda e reparo de motos, venda de vestuário e souvenirs do motoclube. Eles também organizam rolês e shows, fazem diversas ações sociais e possuem uma grande equipe de corrida na categoria Drag Race. E isso desde os anos 80. A equipe é chamada de Black 7 Racing e já venceram diversos campeonatos alemães e possuem diversos recordes nas competições que nunca foram batidos. Apesar de tudo, para as autoridades todas essas ações não passam de formas para o motoclube lavar o dinheiro de suas atividades criminosas. Mas a real é que o Grêmio Motorcycle Club, mesmo não sendo um dos mais antigos, com certeza é um dos motoclubes 1% mais imponentes e perigosos da atualidade. Mas e aí galera, conheciam esse grande motoclube alemão? Deixem nos comentários que eu leio tudo. Deixa eu aproveitar para mandar um salve para todos que pediram nos comentários. Para o nosso membro Buruquinho, que mandou um abraço para o Homem Tosco, para o MC Cruz de Ferro, Muletas MC de Pedregal, para o Popeye do Profano de Santos, Herdeiro da Morte de Santa Isabel, salve para o Mamutes do Vento, que no outro vídeo a gente falou errado o nome do MC, desculpa aí, para o Áureo de Taubaté, o Tom e o Gentil do Intocados MC, Pessone do Insanos de Piedade, Josuel, que pediu um salve para todo mundo do MC que ele faz parte. Desculpa que eu não entendi direito o nome do MC, mas eu acho que é MC7. Pessoal do Insanos da Divisão de Vila das Belezas, Extremo Sul, LED do Lobos de Aço de Amparo da Serra, e para o pessoal do Abutres Japão, Abutres Interior de São Paulo, Abutres Sorocaba, também para o pessoal do Dark Rebels MC Brasil, e para o Epidemia da Estrada Motoclube de Peruíbe, São Paulo. Agradecer demais para o pessoal que mandou um valeu demais também, o Alexandre Nishizaki, o Tiago Vicentini, o Robson Alves, para o arroba Belfi RJ, para o Ramon Reis, e para o membro do canal Edson Mauro Silva. Valeu demais pessoal, agradecer também demais aos membros do canal, pois sem vocês, todos vocês, a nossa estrada seria muito mais difícil. Ainda mais que o YouTube tá pegando pesado com a gente, os vídeos tão ficando tudo amarelo, cara. Então conto com vocês para compartilhar esse vídeo com seus camaradas, dá essa força aí e se inscreva você que ainda não é inscrito. E eu vou ficando por aqui, um abração do malonão, e nos vemos novamente em breve aqui no Top Moon.